Música 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 Obrigado. 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 Segunda. Obrigado. Obrigado. 2. Josip Boži Spanatić 9. Jasper Hrastin 12. Arjan Djović 15. Darko Stojnić 16. Matej Ašević 19. Nena Kosteski 12. Aleksandar Špendek 33. Valentino Radnici 13. Ante Gača 16. Matej Hrstic 77. Daniel Bičanić 88. Aleks Suman 91. I broj 97. Josip Metrić 6. Bruto Štava Zagreba 38. A sada 30. A sada 30. A sada 30. A sada 69. Aleksandar Pabin 86. Čortje Nisanić 87. Aleksandar Pabin 88. Marko Toseód 89. Rusiner 89. Irgona 89. Igoj Čagaj 12, Milan Bonaçan 16, Todor Jandrić 20, Duçan Miçic 21, Victor Matičević 22, Uroš Todor Jandrić 26, Strahinja Petrović 29, Milan Milić 32, Aleksan Kajić 33, Stepan Trkuljaka 44, Tel Bamić 64, Metoloplastik Eveskeli Buković A Ustavu Sviđović Mačović Meruć Šešiđović Ibra Grunavić Kutati su svoje Prvi sudija Čovići Načički Drugi sudija Slavikin Kutati su Sviđović Kutati su Sviđović Kutati su Sviđović Pozniđović A gente vai fazer o nosso trabalho. Obrigado. 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 Márcia Moreira. Poguji gol za Tepo Zagrada, Otan Kežel je Šešić. No loma. Obrigado. 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 Você está no arco. Você está no arco. Não tem nada. Eu vou jogar no arco. Eu vou jogar no arco. Ok? Vamos. Vamos. É pouco tempo. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí estamos, Sônia Nova. Obrigado. 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 7 gols da equipe Zagreba, postigao é Josip Božić-Fabatić. 6-7, míg 11. Pisa-Fabatić. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?